Plantão Bacurau Sofrido, canal Carlos Afonso TV, equipe Honda Maranhão, noite de quinta-feira, Delegacia Regional de Rosário, momento que você vai acompanhando, tá pintando condução, as informações preliminares é que esta condução tá vindo da cidade de Santa Rita, e a suspeita de tráfico de torpecente também, poste legal de arma de fogo, um revólver calibre 38 sendo apresentado aqui, já já na Delegacia Regional de Rosário, e tá aí o conduzido, as informações também que seria um menor de idade, seria um menor de idade aprendido pelos homens da Força Tática Policiais da 2ª Campania da cidade de Santa Rita, e a gente acompanha os detalhes pra vocês neste momento aqui na Delegacia Regional de Rosário, momento que vai sendo conduzido e apresentado, vamos ver se vai falar alguma coisa aqui também pra nossa equipe. O 38 aí. 38? E uma droga aí que acharam lá em casa. Acharam uma droga dormir na tua casa, né? É a primeira vez? Qual é a lavagem que eu moro lá? Lá no centro. No centro de Santa Rita. Mas foi só isso mesmo, né? Não teve mais nada de bronca, né? Já tem passagem? Também não, né? É a primeira vez. Olha já aqui com o cabo baixo, tu faz dar mais detalhes a respeito dessa condução. Uma arma aprendida, menor também, foi conduzido aqui, aprendido na Delegacia Regional de Rosário, vindo da cidade de Santa Rita. Então, cabo, me dá mais detalhes a respeito desta condução. A guarnição estava fazendo rondas na área do centro, né? Recebemos uma informação de um assalto na área. Então, fizemos diligência. Ao passar a uma área próximo ao tráfico de drogas, o apreendido número um tentou empreender fuga, foi conduzido pela guarnição. E ao ser abordado, foi encontrado consigo uma quantidade de drogas. Ele foi indagado e, em seguida, disse que tinha um segundo compasso, certo? Nos deslocamos até a casa do suspeito número 2. O mesmo, também ao verificar a chegada da guarnição, tentou empreender fuga. Rapidamente, os policiais, ao comando do capitão, Miguel, o mesmo foi contido. E após a abordagem, consigo, foi encontrado também uma grande quantidade de drogas e uma arma de fogo calibre T-38. Iniciado. Exatamente. Por cinco munições intactas. E lá, como é que fala tudo pensado? Eles alegam a mesma coisa de sempre, né? Que são faccionados, né? Que é para proteção dos mesmos. Mas a gente sabe que, na verdade, é para cometer crimes na área de Santa Rita. Tá certo, então. Tá aí, continua a guarnição lá em busca de dar tranquilidade à sociedade. Exatamente. A guarnição de Santa Rita vem fazendo um policiamento excelente, né? Ao comando do coronel Dessa, ao comando do capitão Miguel. Policiamento preventivo e ostensivo. Tá certo, então. Tá aí, ó. Esse é o Cabo Basto, dando informações a respeito dessa condução. Dois menores estão aqui, sendo apresentados neste momento, aqui no plantão da Delegacia Regional de Rosário. Vamos conversar com o delegado Rafael, que é o delegado plantonista. Arma de fogo apresentada também. Tem uma pequena quantidade de drogas também já apresentada aqui na delegacia. E todos os procedimentos vão ser feitos. Já estão acompanhados também dos seus respectivos advogados para realmente resolver toda essa situação. As imagens de enxada cega aqui, plantão Bacurau Sofrido, canal Carlos Afonso TV, para o Ronda Maranhão.